Terça-feira, 17 de janeiro, são 6 horas e 1 minuto, vemos aí imagens ali do centro de Vitória, perto da rodoviária, na descida da segunda ponte, com trânsito muito lento nesse horário e com essas imagens ao vivo, começamos o Link Espírito Santo dessa terça-feira. Boa noite! O nosso entrevistado é o consultor de intercâmbios, o Guilherme Marinho. Ele vai tirar as suas dúvidas e contar boas experiências. Antes, veja outros destaques do programa de hoje. Explosão e incêndio num restaurante da Praia da Costa, em Vila Velha. Polícia é chamada para conter confusão na busca de vacina contra a febre amarela. O número de suspeitos no Espírito Santo sobe para 4, mas a Secretaria de Saúde garante que não há motivo para pânico. Hoje, vamos conhecer as ideias da prefeita de Guaçuí, Vera Costa. Agora, no Link Espírito Santo. E veja agora a nossa enquete dessa terça-feira. Você já fez ou gostaria de fazer um intercâmbio? Sim ou não? Vote pelo rsim.com.br barra enquete e mande também a sua opinião, as suas histórias, alguma experiência ou seu desejo pelas nossas redes sociais. E quem hoje vai estar linkado em você é o Rodrigo Schroeder. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Torinho. Boa noite para você de casa. Você pode participar do nosso programa, enviando perguntas, as suas histórias. Para você que já fez intercâmbio, pode mandar sua experiência para a gente através do WhatsApp, que é o 992525007. E também através das nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o Instagram, usando a hashtag LinkES. Muito bem. Então já estamos aguardando, as pessoas já podem começar a participar. Não é isso? Já podem mandar suas perguntas para cá. Bacana. Um levantamento feito em 2015 indica que 220 mil estudantes brasileiros fizeram intercâmbio no exterior. 220 mil. Então, bastante gente, né? A maioria era de pessoas entre 18 e 30 anos para fazer cursos de idiomas ou mesmo trabalhar. Atualmente, existem centenas de agências cadastradas para esse tipo de serviço e a modalidade de intercâmbio também aumentou, inclusive, para pessoas mais velhas. Bem, passamos a conversar agora com um consultor de intercâmbio, o Guilherme Marinho. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa noite. Guilherme é jovem. Já fez intercâmbio, Guilherme? Já fiz. Já fiz dois. Conhece de dentro essa história, né? Com certeza. É muito importante, inclusive. Faz toda a diferença. Você fez aonde? Meu primeiro intercâmbio foi em 2009, fui para os Estados Unidos para trabalhar. Intercâmbio de férias, bem tradicional, work experience. Certo. Período curto, não atrapalha a faculdade. Você trabalha, ganha em dólar, tem uma experiência. Traz um dinheirinho? Traz um dinheirinho, pratica inglês. E tive, recentemente, estudando duas semanas na Inglaterra, um curso rápido de férias. De língua? De língua, de inglês, para dar aquele upgrade ali no inglês. Certo. Agora, antes de eu falar com o consultor, vamos falar com o intercambista, né? O que você gostou mais dessas duas experiências, hein? Olha, o intercâmbio é legal que você acaba tendo uma vivência cultural muito interessante. Você morar fora, sair aqui do nosso mundo, do que a gente já está acostumado, é interessante. Você tem uma experiência de vida culinária, né? Você conhece novos lugares, faz novos amigos, pratica o idioma estrangeiro. Isso acaba agregando muito no seu... não só no lado profissional, como no seu lado pessoal também. Agora, o Guilherme, as pessoas muitas vezes têm vontade, mas têm um medo danado, né? Acham que não vai dar certo, que não domina o idioma, que vai passar dificuldade, que vai se perder. Enfim, acham que vai dar tudo errado, né? Como é que você, vamos dizer, conforta e estimula as pessoas que têm vontade? Claro, é uma pergunta, inclusive, muito interessante. Porque muita gente chega na agência e faz esse mesmo questionamento. Poxa, eu não sei falar nada, nem hello, nem dá um oi. Eu posso fazer? Eu posso? Pode. É para exatamente esse tipo de pessoa. O grande diferencial do intercâmbio, do curso de idiomas, é você aprender lá fora, em um mês, o que às vezes aqui você vai levar seis meses fazendo. E você sai da sala de aula, já continua falando o mesmo idioma, continuando falando inglês. Quer dizer, a necessidade dela faz ela... Faz com que você se desenvolva, que você dê o seu jeito para você conseguir praticar o idioma. E o legal é que as escolas de idioma lá fora, elas têm todos os níveis de inglês. Tem um nível zero já? Tem um nível zero, que a gente chama de beginner. A pessoa que não sabe nada? Não sabe nada, ela pode ir. É claro que algumas escolas têm datas específicas para esse tipo de aluno. Ele vai ser alfabetizado em inglês ou italiano, em qualquer outro idioma. Mas, Guilherme, essa coisa de que aprende em algumas semanas ou um mês, isso não é propaganda enganosa, não? Não é, não. Inclusive, isso é um dado muito interessante, que a gente gosta, inclusive, de frisar muito. Um curso de idiomas tradicional, ele tem uma carga horária, normalmente, de 15 horas semanais lá fora. Esse é o básico, é o mínimo. 15 horas semanais, num curso de um mês, por exemplo, para quem trabalha, ou quer passar as férias do trabalho, por exemplo, vai fazer 60 horas no total. Aqui, quando você faz o inglês no cursinho de idiomas, você vai fazer uma carga horária, normalmente, de duas horas por semana. Então, é muito pouco. Se você fizer uma conta simples, em quatro semanas lá fora, você vai estudar o equivalente que você estudaria aqui há seis, sete, oito meses. Então, daí que está o aprendizado rápido. Sem contar esse aprendizado da rua. Fora. Exatamente. Você vai no supermercado, uma simples passeada, ali nas verduras, os legumes, você já está lendo ali o nomezinho, você identifica pela fruta, né? Opa, aqui é a banana, aqui é a melancia. E você já vai vendo os nomes. Então, uma simples passeada no supermercado, por exemplo, já é muito enriquecedora. Bacana. Que países, hein, Guilherme, que as pessoas estão buscando mais ou que têm mais facilidade para o brasileiro ir? Olha, hoje em dia, pegando os dados do ano de 2016, tem havido um crescimento muito grande para a Austrália. É um país que tem uma abertura muito grande no que diz respeito à imigração. A Austrália fala o inglês, né? Fala inglês, assim como Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. O legal da Austrália é que ela oferece um tipo de intercâmbio onde você consegue mesclar o estudo com o trabalho. O que facilita para muitas pessoas que, às vezes, conseguem pagar o intercâmbio, o curso, mas, às vezes, para se sustentar lá, acaba tendo uma dificuldade financeira. E aí, a possibilidade de você trabalhar vem para resolver esses problemas. Você arruma um emprego e aquele valor, aquele salário que você vai ganhar já é o suficiente para você se sustentar. Então, é fantástico. Então, você não precisa te levar muito dinheiro. Não precisa, né? Você consegue se programar. Mas esse emprego já sai garantido daqui, não? Não, você não sai daqui. Mas aí vem os facilitadores. A própria escola internacional, ela ajuda no preparo de um bom currículo, como você se preparar para uma entrevista. Inclusive, a gente tem algumas agências parceiras também, em Loco, que auxiliam nessa busca pelo emprego, onde que está contratando, o que fazer para você conseguir esse trabalho. Bacana. A gente vai fazer um primeiro intervalo. Na volta, a gente tem outras perguntas para o Guilherme aqui. Saber quanto custa, quais são as idades. Eu sei que as pessoas mais velhas agora também podem ir. Outras opções de países. Ele já falou da Austrália, mas outras opções também. Enfim, uma série de questões que a gente vai ver com o Guilherme depois do intervalo. Agora, vamos ver aí imagens ao vivo do trânsito? Temos aí imagens da Avenida Dante Michelini, na Orla de Cambori. Às 6 horas e 11 minutos, num belo dia de sol. Link Espírito Santo, ligado em você. Tchau. 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 Já estamos de volta com o Link Espírito Santo e agora vamos às notícias do dia. Adriana, boa noite. Boa noite, Torinho. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Link. Hoje voltamos a iniciar o nosso bloco de notícias falando de febre amarela, né? Sim. Torinho, você lembra que a gente disse ontem que a vacina deve ser... deve tomar a vacina quem vai para a área endêmica? As pessoas não estão entendendo muito essa história. Estão apavoradas. Apavoradas. Tanto que com medo da febre amarela, os capixabas estão lotando as unidades de saúde à procura da vacina. Em Vila Velha, no posto de Coqueiral de Itaparica, teve confusão por causa das senhas que se esgotaram rapidamente. Era tanta gente querendo ser vacinada contra a febre amarela nesta unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, que não dava para saber onde era o fim da fila. Teve até confusão. A guarda municipal foi acionada e foi para o local para evitar mais tumulto. O seu Altamiro chegou aqui por volta das seis e meia da manhã e muita gente já aguardava a distribuição das senhas. Eu e minha esposa vamos viajar a partir do dia 10 de fevereiro para o Acre. Então a gente gostaria e precisaria vacinar, entendeu? Então estamos aguardando. As senhas começaram a ser distribuídas aqui na unidade de saúde do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, por volta das sete horas da manhã. A unidade recebeu 100 doses da vacina contra a febre amarela e as pessoas que vão viajar para as áreas de risco tiveram prioridade. Essa senhora chegou aqui na unidade de saúde depois da distribuição das senhas e teve que dar meia volta. Você vem para cá, cinco horas da manhã, fica na fila, aí eles distribuem senha para um número pequeno de pessoas, então não está atendendo a necessidade da população. A coordenadora de vigilância epidemiológica de Vila Velha disse que a unidade não recebeu cota extra e que novas doses serão disponibilizadas na próxima quinta-feira. Quinta-feira vai ser a mesma dinâmica, as pessoas vão chegar a partir de sete horas, nós vamos distribuir 100 senhas, não mais que isso. É a dose que a rotina da sala de vacina vai utilizar, lembrando que não temos uma cota de campanha. E pede a ajuda da população. Quem não vai viajar para áreas de risco deve aguardar a situação ser normalizada para receber a dose da vacina. A gente pede que a população que não vai viajar para a área endêmica, que ela tenha consciência, aguarde um outro momento para botar o seu cartão de vacina em dia e deixe que a prioridade sejam os viajantes, as pessoas que estão indo para essas áreas endêmicas, que é principalmente as áreas de Minas Gerais. E tem algumas pessoas que estão indo para o exterior também, que precisam desse cartão de vacina para poder sair do país. Pois é, depois dessa confusão aí na unidade de saúde lá em Vila Velha, a Secretaria de Estado convocou uma coletiva para falar sobre a vacinação. Já são quatro casos suspeitos de febre amarela aqui no Espírito Santo. Mesmo assim, a César diz que não há motivo para essa correria aí aos postos de saúde. Agora são quatro o número de casos suspeitos de febre amarela no Espírito Santo. A Secretaria Estadual de Saúde não confirmou em quais são os municípios dos dois novos pacientes, mas informou que todos eles foram transferidos para a Grande Vitória. Apesar do aumento no número de suspeitas, o secretário de saúde garantiu que não há motivos para alarde. Não há motivo para pânico, não há motivo para correria, para postos de vacinação. Não há nenhum motivo. O Espírito Santo continua uma área fora de risco, não tem risco de febre amarela urbana no Espírito Santo, nem silvestre. Nós não temos nenhum indício aqui, não tem nenhum ser humano ainda. Nenhuma pessoa, nenhum cidadão capixaba com febre amarela comprovada, isso tudo está sendo, esses casos aqui ainda estão sendo investigados. Então, não há motivo para pânico e eu gostaria de solicitar a população que tivesse uma compreensão em relação à situação que nós estamos vivendo. A Secretaria Estadual de Saúde também anunciou que até o final de semana, 500 mil novas doses da vacina chegarão ao Estado. A prioridade é para os municípios que fazem fronteira com Minas Gerais. A vacinação dos municípios limítrofes com Minas Gerais, ela visa especificamente fazer uma barreira ali para que eventualmente não haja transmissão dessa doença para o Espírito Santo. Agora, é importante ressaltar que todas as ações da Secretaria de Saúde visam a proteger a população capixaba como um todo. Então, quando nós usamos a estratégia de fazer uma vacinação nos limites geográficos é para impedir que a doença entre no Estado. Então, sim, está protegendo a todos. Não é uma situação de proteger um pedaço do Estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Espírito Santo é uma área livre da febre amarela e não é indicada uma vacinação em massa. Até porque a vacina contra a doença possui várias contraindicações e pode gerar efeitos colaterais graves. É recomendado que as pessoas acima de 60 anos venham com uma avaliação médica, que venham com uma recomendação do seu médico para tomar a vacina por conta dos efeitos adversos. Por exemplo, tem outras questões. A gente recebeu um senhor que tem um câncer de próstata. Não deve. Uma senhora que acabou de fazer uma esterectomia. Também não. Uma pessoa veio com cachumba. Também não. Então, assim, algumas pessoas que têm alguma coisa diferencial, a faixa etária acima de 60 anos, avaliação do médico para a gente vacinar. Pessoas com algum outro tipo de doença, que consulte o seu médico e converse com ele a respeito dessa vacina. Pois é, vamos reforçar? Se você vai para alguma área endêmica, se você vai para alguma cidade da região leste de Minas, você precisa tomar a vacina. Lembrando que tem que ser com 10 dias de antecedência à viagem. Se você mora nas 26 cidades que fazem divisa com Minas Gerais, você também deve se imunizar. Agora, se esse não é o caso, não é preciso fazer essa correria toda aos postos de saúde. Bom, e uma explosão provocada por um vazamento de gás em um restaurante de Vila Velha deixou uma pessoa gravemente ferida. O acidente aconteceu quando um funcionário trocava a botija. O restaurante ficou assim, completamente destruído. O impacto da explosão foi tão forte que o forro de gesso veio abaixo. A fiação elétrica ficou bastante danificada e as marmitas de isopor ficaram espalhadas pelo chão. O Eric é garçom do restaurante. Ele disse que a explosão aconteceu logo depois que ele tentou trocar a botija de gás. Eu cheguei para trabalhar e sempre, dia de terça, eu lavo o salão. Aí, comecei a lavar o salão, a menina pediu para mim trocar o gás, porque o gás do fogão tinha acabado. E o da chapa estava desligado e o da fritadeira estava fritando frango. Aí, eu tirei o do fogão certinho e fui tirar o da chapa, que estava desligado. Quando eu tirei o clique, o gás começou a vazar. Desesperada, a cozinheira correu, a outra menina ajudante também correu. Aí, eu fiquei, eu vi que não tinha como evitar aquilo. Eu corri, o patrão entrou, o seu Elson entrou. Ele tentou botar a mão, mas não tinha jeito, estava muito forte. Quando eu saí de dentro da cozinha, eu vi que aquele negócio explodiu e me jogou, que eu caí no chão. De acordo com informações de testemunhas, a explosão aconteceu por volta de 8 horas amanhã e 4 pessoas estavam lá dentro do restaurante. O proprietário teve várias queimaduras pelo corpo e foi socorrido por militares. Ele foi levado para o hospital Antônio Bezerra de Faria, aqui em Vila Velha, e depois encaminhado para o hospital Jaime Santos Neves, na Serra. A Gisele mora no prédio, que fica bem na frente do restaurante. Ela contou que depois de ouvir o barulho da explosão, foi até a janela e viu as pessoas pedindo socorro. Houve uma explosão muito alta, muito forte. Aí, eu corri para a janela para ver o que tinha acontecido. Ainda não dava para ver o que tinha acontecido, porque as pessoas estavam queimadas lá dentro, né? Eu fiquei achando que era algum acidente aqui, batida de carro, alguma coisa. Mas não era com questão de segundos, já saiu correndo de dentro do estabelecimento o proprietário muito queimado, os braços queimados, o rosto queimado, a camisa queimada, a cozinheira também saiu também machucada. De acordo com o corpo de bombeiros, o prejuízo foi grande, mas a estrutura não corre o risco de desabar. Nós fizemos uma verificação ao redor, de todas as edificações ao redor, e conseguimos constatar que não há risco imediato. O que acontece é que a fumaça se desloca por todos os ambientes que têm abertura. Então, o salão do lado, ela passou entre o gesso e a cobertura, e o teto. Então, já foi orientado que tome cuidado, acione um técnico eletricista para que faça a verificação do sistema elétrico dele antes de voltar a funcionar. O dono do restaurante, Elcio Epifânio, continua internado em estado grave. Esses casos de troca de botiga tem que ter muita atenção. É muito perigoso. As pessoas ficam acostumadas, estão trabalhando lá, vão fazer uma troca rápida, não presta atenção direito, escapa o gás e acontece uma tragédia. Na verdade, a gente relaxa, né, Torinho? Como a gente tem o costume de fazer sempre, a gente acaba relaxando e não pode. Não pode, e acho que cabe até num momento como esse, cabe até uma ação dos bombeiros, educativa, para poder lembrar todo mundo dos cuidados que têm que ser tomados. Sim. Adriana, quando você deu o recadinho final sobre a vacinação da febre amarela, você falou todo aquele cuidado com relação a Minas Gerais. Sim. Mas também tem a necessidade de quem viaja para fora do Brasil, não é isso? Sim. Torinho, tem vários países que para você entrar nesses países, você precisa tomar vacina contra a febre amarela. Eu estive na Colômbia, eu tive que tomar a vacina. Você vai ao posto de saúde, toma vacina, eles vão anotar no seu cartãozinho, ali no andar térreo, ali do aeroporto de Vitória, ali no aeroporto, tem uma salinha da Anvisa, você precisa pegar esse cartão, levar nessa sala da Anvisa e trocar pelo cartão internacional. Só assim você consegue entrar. Aproveitar que o Guilherme está aqui, que sabe tudo de viagem. Guilherme, quais são os países que estão exigindo aí essa vacina da febre amarela? Além dos países do Hemisfério Sul, como a Colômbia, também a Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e agora está começando também Malta, na Europa, que é um destino de intercâmbio bem famoso hoje em dia, também tem essa exigência. Só lembrando que além de fazer isso tudo, sem a carteirinha você nem embarca no avião. Sim. Então tem que ter muita atenção, né? E vamos reforçar, 10 dias antes da viagem, então é preciso se planejar, não adianta tomar a vacina e viajar logo em seguida. Uma alternativa nesse momento para alguém que tem uma viagem, que está preocupado em não conseguir vacina, talvez seja até dar um pulo no Rio, né? Ou em São Paulo, onde não tem uma demanda tão grande nesse momento pela vacina, não tem esse corre-corre todo e de repente tomar a vacina lá. De repente é uma oportunidade, uma ideia, né? Sim. Adriana, obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Lembrando a enquete do Link Espírito Santo de hoje que tem como tema intercâmbios no exterior. Você já fez ou gostaria de fazer um intercâmbio? Sim ou não? Vote pelo rsim.com.br barra enquete e o Rodrigo Schleder que está com a gente aqui hoje já tem a primeira parcial, né, Rodrigo? É isso mesmo, Torinho. De todo mundo que respondeu lá na nossa enquete, no nosso site, 73% tem vontade de fazer intercâmbio e 27% diz que não, por enquanto não. 73%. É um grande sonho, né? É um grande sonho. Para todo mundo. E é um sonho que não tem idade, né, Guilherme? Acho que agora aquela história de que só estudante fazia intercâmbio, acabou isso, né? Acabou, é. Na verdade, hoje em dia o intercâmbio vale para todas as idades, né? E o legal também é que as próprias escolas que também se preparam para lidar com esse público, né? Que é um público diferente de como era antigamente, mas voltado para garotada. Muitas escolas já têm turmas específicas para quem tem mais de 30 anos, por exemplo. Então, você pega um público mais adulto, os temas da aula vai ser um tema um pouco mais adulto e você evita que misture. Uma pessoa de 40 anos, às vezes com uma de 18. Então, quais são as modalidades de intercâmbio que tem no mercado hoje? Olha, existem vários tipos de intercâmbio. Existem aqueles intercâmbios só de trabalho, por exemplo, como o que eu fiz no Work Experience nos Estados Unidos. Existe o programa só de estudo, onde você pode fazer qualquer tipo de idioma, seja inglês, italiano, alemão. Durante um período de a partir de duas semanas, o tempo que você quiser. O programa que vai envolver estudo e trabalho, que são programas um pouco mais longos, a partir de quatro meses. Esse para jovens ou para pessoas mais velhas? Na verdade, esse tipo de programa, ele vai ser para quem tem a partir de 18 anos. Então, focado já a partir de quem já é maior de idade, podendo atingir até quem tem pelo menos uns 40 anos, por conta dos requisitos consulares. Alguns países, eles têm um programa de longa duração desse tipo, eles têm algumas dificuldades de conseguir um visto para quem já tem 50, 60 anos. Ah, é mesmo? Por quê? O Rodrigo está preocupado. O que ele já passou dos 50? Ele é só mais jovem, mas ele está preocupado. Explica para ele aí por quê. Bom, a questão toda é o seguinte, o consulado entende que é uma pessoa que já tem, por exemplo, 50 anos, ele, de repente, já está bem estabelecido profissionalmente, já estudou o que tinha que estudar, ele já não tem nenhuma necessidade de ir passar seis, quatro meses para estudar e trabalhar. Ir para morar lá. É, ir para morar e para imigrar não é o tipo de perfil que, por exemplo, um Canadá, uma Austrália, está desejando no momento. Ele prefere um jovem que está... Ô, Guilherme, falando nisso, nós estamos vivendo uma prolongada crise econômica para ficar só no campo econômico. Tem crise para tudo quanto é lado, tudo quanto é gosto aqui no Brasil hoje, né? Mas a nossa crise econômica, ela reduz o número de interessados porque, muitas vezes, as pessoas não têm dinheiro para fazer isso? Ou aumenta porque as pessoas querem sair daqui e viver outras histórias? Exatamente. Isso é até um dado interessante que, na contramão das agências de turismo, as agências de intercâmbio, têm notado um crescimento, mesmo nesse período de crise que foi o nosso ano de 2016, para todos os setores, praticamente. Esse crescimento, ele se dá exatamente nas pessoas querendo buscar uma forma de crescimento profissional, do próprio inglês, que hoje já não é mais ali um diferencial, ele é um pré-requisito. Então, temos o perfil das pessoas que vão, por exemplo, é demitida, vai buscar um intercâmbio para se especializar ou mesmo vai buscar uma oportunidade de migração, de morar no exterior, tentar até constituir uma... Mas para quem está interessado em migrar, por exemplo, O intercâmbio é um caminho legal, digo assim? Com certeza. Na verdade, é um caminho mais fácil, mais fácil e mais simples, porque você pode ficar, por exemplo, na Austrália, mesmo Canadá, Nova Zelândia, Irlanda, que são países que aceitam que você vá para um período de uns seis meses, podendo trabalhar, e você ganha lá a chance de você continuar os seus estudos lá e... A partir desses seis meses, você negocia lá a sua permanência. Exatamente. Se a pessoa tiver interesse em migrar, né? E continuar, exatamente. Vai lá, faz um teste, seis meses é um período bom para você se adaptar e aí definir se você quer continuar ou não. Agora, Rodrigo, é caro? Olha, o intercâmbio, como ele vai atingir todas as possibilidades, desde um curto período de duas semanas até um longo período de seis meses, ele vai ter todos os valores possíveis. Um programa de, por exemplo, duas semanas, para você estudar no Canadá, ele vai custar numa média de R$ 2.500. Então, é um valor que está acessível, principalmente com as formas de pagamento que a gente tem hoje em dia, desde opções de pagamentos sem juros, em dez vezes. Mas esse R$ 2.500 é o quê? O que está nesse preço aí? Duas semanas no Canadá, por exemplo, de curso? Com acomodação e taxas. Fora isso aí, vai estar uma despesa de passagem aérea e de visto. Então, se a gente for somar tudo, pode botar mais ou menos uma média de uns R$ 6.000. Sendo que, isso você consegue parcelar, você consegue parcelar em até 24 vezes hoje em dia. Então, acaba tendo parcelas, às vezes, pequenas, de R$ 250, de R$ 300. Às vezes, faz uma pequena economia ali que você consegue. Tá certo. A gente vai para mais um intervalo e na volta temos notícias do interior do Espírito Santo. Vamos ver quais são as imagens ao vivo que nós temos. Temos aí o Centro de Vitória, próximo ao Palácio Anchieta, ao Porto de Vitória, às 6 horas e 31 minutos. Imagens ao vivo das câmeras da Prefeitura de Vitória. Link Espírito Santo, ligado em você. Inscreva-se no canal. Já estamos de volta com o Link Espírito Santo e agora nós temos as notícias do interior. Começamos o nosso giro por Linhares. O Oséias Farias traz para a gente as informações sobre o caso de um professor universitário, hein? Acusado de tráfico de drogas. Boa noite, Oséias. Boa noite, Torinho. E a todos que estão nos acompanhando, acompanhando o programa Link Espírito Santo. Um professor acusado de ter envolvimento com o tráfico de drogas foi preso em 2015. Logo depois foi colocado em liberdade, preso de novo e agora a última informação. O Tribunal de Justiça mandou soltar o professor universitário muito conhecido aqui na cidade de Linhares. Eu tenho essas informações para você, Torinho, e para todos os nossos amigos. Põe no ar. 16 meses depois da prisão do professor Vasconcelos Zucchi, de 41 anos, acusado de tráfico de drogas no ano de 2015, mais um capítulo dessa história voltou a movimentar a cidade de Linhares. Em 27 de maio de 2015, o professor foi flagrado pelas ruas do bairro Interlagos em um veículo S10 com cerca de 88 gramas de maconha. Ele estava na companhia de um amigo que também foi preso. Vasconcelos, muito conhecido na cidade por ser professor universitário, chegou a ficar preso por causa do suposto crime que teria cometido. Na operação da polícia na noite da prisão, PMs do GAO, Grupo de Apoio Operacional, encontraram outro montante de maconha, cerca de 9 quilos. O inquérito colocava, então, o professor na cena deste crime como um dos responsáveis pela droga, o que caracteriza tráfico de entorpecentes. Mas ontem, o desembargador substituto Getúlio Marcos Pereira Neves determinou a revogação da prisão do professor, atendendo a um pedido feito pela defesa. O desembargador que determinou a soltura do professor sentiu a falta de requisitos básicos para manter Vasconcelos na cadeia, fato que está sendo agora comemorado pelos advogados de defesa. Nós temos vários documentos, nós temos históricos de que ele realmente, naquele momento em que ele foi preso, ele era usuário. Temos depoimentos no processo de profissionais, psicólogos, que já estavam fazendo tratamento com Vasconcelos, no intuito de fazer com que ele realmente parasse de usar droga. Aqui de Linhares, esse foi o fato que mais repercutiu. Torinho, um abraço, amanhã nós estaremos de volta. Até lá. Até amanhã, Euseias, obrigado aí pelas informações. E agora nós vamos ao sul do estado, Ramon Barros, entrevista à prefeita de Iguaçuí, a Vera Costa. Boa noite, Ramon. Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo. Boa noite para você, Torinho. Vamos conversar agora com a prefeita reeleita de Iguaçuí, Vera Costa. Prefeita, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, quero agradecer a oportunidade e dizer boa noite aí para todos. Ok, o prazer é nosso. Prefeita, reeleita em Iguaçuí, quer dizer, como vai ser agora seu segundo mandato? Dando continuidade a alguns projetos. Pode citar algum deles que já estão aí preparados desde o ano passado para ser concluídos esse ano? Nós conseguimos, no mandato passado, fazer vários calçamentos de infraestrutura, né, com drenagem e deixamos alguns também em andamento. E hoje eu falo para vocês que dois calçamentos importantes que nós vamos fazer é do Horto Florestal e também do bairro Alvo Siqueira. São dois bairros grandes e que precisa de pavimentação. Então já está em andamento o projeto pronto. Trabalhamos o ano de 2016 todo nesse projeto e agora nós vamos executar a obra, se Deus quiser. Como é que estão os investimentos na educação, prefeita? Na educação nós conseguimos inaugurar uma creche no centro da cidade, inauguramos também uma creche no bairro Horto Florestal para 200 crianças e vamos começar as aulas agora com essas vagas, porque não foi possível a gente iniciar as aulas por conta do período eleitoral, sabe? E houve também um índice bacana aí do IDEB para a cidade, né, da educação. Pode citar? É verdade, quando assumimos em 2013, infelizmente o município era o município do Espírito Santo que mais tinha criança até a terceira série, que não sabia ler. E nós conseguimos com o programa, com o projeto municipal, conseguimos reverter esse quadro e melhoramos o nosso IDEB, né, e hoje ultrapassamos a nossa meta do IDEB. Então, um outro fato interessante para a educação é a questão da escola em tempo integral, só que municipal, um projeto... É municipal. Conta para a gente como é que funciona isso, perfeito? Ano passado nós alugamos um espaço e fizemos essa escola de período integral, sabe? Onde as crianças ficam o dia todo e ali tem a turminha da sustentabilidade, que trabalha a consciência ambiental e outras atividades. E esse ano, como é a questão de enxugar, nós estamos indo para um prédio que é do município, mas vamos continuar com o projeto de período integral. A senhora falou um dado importante, questão de economia. Todos os municípios, uma situação financeira bem apertada. Como o Guaçuí está fazendo para driblar essa situação financeira apertada? É, não é diferente, né, do país e nem dos outros municípios. Nós, é com muito trabalho e eu falo também com muito amor. Com amor tudo se constrói. E a gente vem trabalhando de uma forma... Fizemos lênguas, sabe, de bens móveis. E agora a gente está fazendo tomada de preço, tomada de preço também. De bens imóveis. Porque nós temos lá terrenos parados e é igual a casa da gente, a prefeitura, né. Se a gente tem um bem que não está sendo utilizado, a gente precisa de recurso financeiro, então a gente está fazendo essa licitação, disponibilizando esses bens, para a gente conseguir um recurso também, para a gente estar investindo em outras áreas. Prefeita Vera Costa, reeleita em Guaçuí, muito obrigado pela sua presença aqui e sucesso em seu novo mandato. Eu que agradeço, Ramon, e boa noite a todos. Muito bem, Tourinho, voltamos à vitória com você. Uma excelente noite e até amanhã. Até amanhã, Ramon. E temos agora outras notícias pelo portal rsim.com.br com o Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Isso mesmo, Tourinho. Um boto cinza mate foi encontrado na Praia do Barrão, na Barra do Jucu, em Guilapélia. Um boto, um golfinho. Ele é da família dos golfinhos e, segundo informações do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, o IPRAM, a principal suspeita é de que ele tenha sido morto por causa da pesca predatória na região. Que pena, rapaz. Olha lá. Sim, isso preocupou a presidente da CPI dos maus tratos aos animais da Assembleia Legislativa, a Janete de Sá, deputada, que solicitou ao IBAMA e à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha o aumento na fiscalização e punição ao combate à pesca predatória em toda a orla do Espírito Santo. Temos mais alguma? Temos sobre o Enem. O Ministério da Educação confirmou hoje que o Exame Nacional do Ensino Médio não terá mais validade como certificado de conclusão do ensino médio, como acontecia anteriormente. E o Enem passa a valer somente para ingresso no ensino superior. E falando do Enem, amanhã sai o resultado das provas do ano passado para todos que fizeram. Muita gente cruzando os dedos aí, né? Para quem sabe conseguir uma vaga no ensino superior. Boa sorte para todos. Para todo mundo. Bem, falando em notícias, temos mais uma aqui. Olha só que interessante, Rodrigo. Um aplicativo está ajudando as donas de casa aqui da Grande Vitória a economizar na hora de fazer a compra nos supermercados. Esse aplicativo compara o preço dos produtos e nesses tempos de crise, qualquer ajuda para gastar menos é bem-vinda. Vamos à inovação. É aqui no supermercado que os capixabas sentem no bolso os reflexos da crise econômica. O poder de compra dos brasileiros está cada vez menor. Hoje a gente vai no supermercado, compra-se menos, paga-se mais caro, você leva menos coisa para casa. E na hora de fazer as compras, no carrinho acaba ficando mesmo aquilo que é essencial. Tem que cortar coisas que não eram supérfluos. É que muitas vezes a gente dá vontade de comer uma determinada coisa. Agora acabou, você não pode mais, deixa de lado. Vamos comprar o básico. A dona Berenice só sai de casa com uma listinha de compras na mão. Ela pesquisa os preços e anota tudo para controlar os gastos. Vou para vários supermercados, vou olhando onde tem o preço melhor. E geralmente eles estão agora nessa questão da quarta-feira, que é o dia da promoção. Algumas coisas estão na promoção, outras não. E os capixabas precisam continuar pesquisando mesmo, viu? De acordo com o levantamento do Diese, a cesta básica teve um aumento de 10% em 2016. E encerrou o ano custando R$ 462,32, um valor que representa 52% do salário mínimo do brasileiro. Mas este aplicativo, desenvolvido aqui no Espírito Santo, promete dar uma mãozinha na hora de pesquisar e encontrar estabelecimentos com os preços mais baixos. O processo de pesquisar, ele é muito trabalhoso, ele é muito laboroso e às vezes até muito custoso. Porque se você for fazendo a visita em vários estabelecimentos para poder pesquisar sempre os melhores preços, você acaba que gasta tempo e gasta combustível. Então, qual foi a ideia? A ideia é a seguinte, transformar cada usuário de um aplicativo em um pesquisador. Ele entra com as informações dos preços que ele encontra nos supermercados, e esses preços são compartilhados com outros usuários. E para usar é bem simples. Basta aproximar o leitor do código de barras do produto e digitar o preço. No caso de frutas, verduras e legumes, que não tem código de barra, é só escolher o produto no aplicativo e digitar o preço. E pronto! O valor é compartilhado com todos os usuários do serviço na mesma hora. Dá para ver o preço dos produtos por meio de uma lista simples, ou ativando o GPS para que o sistema localize os estabelecimentos próximos de você. Assim que você aciona o aplicativo, ele vai perguntar para você em qual modo de trabalho que você quer usar o aplicativo. No modo local, o aplicativo vai capturar o local que você está através de GPS. Ou seja, ele vai registrar o endereço do local onde você está, e os preços que você cadastrar no aplicativo vão todos sair com aquele endereço. E pelo visto, a ideia agradou. Acho que a internet tem que favorecer a gente nesse sentido, está aí para isso. Eu acho que é muito importante. Eu acho que para mim ia ser bem solucionado bastante, assim, algumas coisas. Está aí a inovação facilitando a vida do consumidor. Vamos para mais um intervalo? E vemos aí as imagens do trânsito na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo. As ruas estão vazias. Link Espírito Santo ligado em você. 员 e那個 dois years have signaledオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ? Vamos receber um vídeo? iteto2 segregarem os notいてES As ruas estão vazias de uma 학습as. Link Espírito Santo já de volta e agora vamos às notícias do esporte Flamengo e Corinthians vão movimentar a Copa São Paulo de futebol júnior É hora do esporte Alô minha gente e amiga do esporte, aquele abraço, Copa São Paulo O Internacional batalhou, batalhou, dançou E vamos aí reviver a final da Copa São Paulo de futebol júnior Agora, Corinthians e Flamengo vão revisitar, só que de uma forma diferente Quem chegar agora e perder, dança No ano passado, nós tivemos Corinthians e Flamengo decidindo o primeiro lugar E o Flamengo foi o campeão E tem um detalhe importante, tem time de São Paulo que vai continuar na Copinha, veja aí O Corinthians abriu o placar com esse golaço de Fabrício Oia Um chute bem colocado no ângulo Carlinhos errou a bicicleta, mas Pedrinho estava atento e marcou o segundo gol do time paulista Um minuto depois, Carlinhos aproveitou o escorregão de Marcelo e deixou o dele O árbitro marcou o pênalti nesse lance e Valdez contou para o Internacional Corinthians 3, Inter 1 Bruno Oliveira recebeu um belo passe para fazer o gol da classificação do Bragantino Time do interior paulista contra o Juventude do Rio Grande do Sul Na próxima fase, o Bragantino vai enfrentar os Juventus de São Paulo Agora, voltando a falar do Flamengo Flamengo e Cruzeiro apresentaram para a galera os novos reforços Com direito a choro e tudo mais, veja A torcida do Cruzeiro recebeu com festa o meio-campista no aeroporto de Confins Tiago Neves vem do Al Jazeera, dos Emirados Árabes E fica no Cruzeiro por três temporadas Rômulo, outro jogador de meio-campo, foi apresentado no Flamengo Ele estava no Spartak de Moscou e se emocionou ao falar da família e do torcedor do Flamengo Eu acho que isso é o mais importante, estar podendo dar orgulho para eles E, posteriormente, com fé em Deus, estar dando alegria para o torcedor Flamengo este dia Agora, o detalhe é o seguinte Para a galera do Botafogo, a moçada realmente fez uma festa hoje de manhã Lá no aeroporto Eurico Salles O Botafogo já está no solo capixaba Fica até o dia 22 Vai treinar no Parque do China, lá na região das montanhas É mais um ano que o Botafogo vem para o Espírito Santo Se preparar para o Campeonato Estadual Joga dia 22, estádio Cléber Andrade Diante da representação do Rio Branco Atlético Clube Portanto, para a galera que gosta do glorioso O Alvinegro pode pintar um pedaço lá por riba E vai acompanhar os treinamentos aí da equipe do Botafogo É isso aí, minha gente e amiga do esporte Até amanhã de volta aqui no nosso Link Espírito Santo E voltando a falar de intercâmbio A Secretaria de Educação apresentou hoje Os 100 estudantes selecionados para o programa de intercâmbio da SEDU Os estudantes poderão estudar no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Chile Para aprimorar o conhecimento na língua inglesa ou na língua espanhola O país é definido por meio de sorteio Esse sorteio, essas coisas estão acontecendo hoje Amanhã nós vamos trazer para vocês as entrevistas aí Com essa garotada que com certeza vai ter uma oportunidade inesquecível Uma nova perspectiva da vida e do mundo E sobre isso, finalizando a enquete de hoje sobre intercâmbio A gente perguntou Você já fez ou gostaria de fazer um intercâmbio? Quem tem a resposta é o Rodrigo Torinho, de todo mundo que participou e voltou lá no nosso site 75% quer fazer o intercâmbio E 25% disseram não, mas é um número bem grande 75% está certo É o que as pessoas sonham Isso aí não surpreende esse número Não surpreende Divido aos dados que a gente tem colhido nos últimos anos Tem tido um aumento E também tem aqueles que realmente tem a vontade de ir Que querem concretizar E também aqueles que tem esse sonho Essa vontade Que não agora, mas no futuro E às vezes nem tem para ele, mas tem para um filho Tem para um sobrinho Tem para um amigo, enfim Tem alguém da família Então é sempre Essa é uma oportunidade Que não se deve desperdiçar se a pessoa puder E agora nós estamos mostrando que é possível Não é um sonho impossível Pelo que você falou para a gente É o alcance de muita gente Não é? Pode parcelar Pode encontrar uma solução Fazer um periodozinho menor Para ficar mais barato E para um país mais barato também Tem diferença de preço Com certeza, com certeza Tem locais que são mais acessíveis Não necessitam, por exemplo, de visto O que vai reduzir um pouco Passagem aérea é mais em conta Onde que é mais barato, mais fácil? Olha, hoje em dia mais fácil e mais barato Seria na Ilha de Malta Ilha de Malta? É um local ainda pouco conhecido Para alguns brasileiros É inglês? Inglês É uma colônia britânica Então fala inglês Na Europa Não precisa de visto? Não precisa de visto Ah, que beleza E você tem as escolas e a acomodação E o custo de vida Bem interessantes Como a Ilha de Malta está na Europa É uma oportunidade para conhecer os outros países também Principalmente a Itália Que fica ali bem pertinho da bota E quando você fala assim Mais barato é quanto mais ou menos? Olha, um programa de quatro semanas Já dobrando aí o tempo do anterior Do outro exemplo? Do outro exemplo A gente já vai ter uma média ali de quatro mil reais Quatro mil reais para quatro semanas? Para quatro semanas Uma média de mil reais por semana Mil reais por semana Com acomodação Com curso A pessoa Sendo um projeto De repente a pessoa consegue se organizar aí Ao longo Nem que seja De alguns anos aí Para poder viabilizar Tem gente hoje Já se programando Para dezembro de 2018 Aí Isso é questão de organização Com certeza Bem, temos perguntas E o Gleves Os nossos telespectadores Vamos lá A Joyce de Cachoeiro pergunta Ela já visitou a Austrália Tem muita vontade de voltar Para fazer um intercâmbio Ela pergunta se existe algum pacote de estudo Para lá Com certeza Na Austrália a gente tem duas boas possibilidades Uma É de você fazer O programa só de estudo Então você ir para estudar Que seja quatro semanas Ou mesmo Menos tempo Ou mais tempo E o programa de estudo e trabalho Que é o Quente Que é o programa que está super em alta Onde você fica a partir de quatro meses Ganha permissão de trabalho Pode trabalhar legalmente Você fica a partir de quatro meses? Quatro meses ou mais Quatro, seis meses Então a pessoa vai para estudar a língua Perfeitamente E pode lá Pode conseguir um trabalho E isso já é de certa maneira facilitado Lá pela escola Com certeza A própria escola Ela ajuda você Nessa confecção De documentações E a pessoa que de repente está assistindo E uma trabalha Que tipo de trabalho é esse? Olha No início Vai depender muito do nível de inglês da pessoa Uma pessoa com nível de inglês muito baixo Vai buscar um emprego Em locais que vão contratar Essa pessoa Que não vai ter uma exigência de inglês tão grande Como por exemplo Vai trabalhar no restaurante Vai trabalhar na cozinha Vai trabalhar às vezes lavando louça Uma coisa mais pesada Porém A partir do momento que ela vai melhorando o inglês Ela pode inclusive conseguir alguma coisa na área dela Mas também aquele negócio Nessa hora tudo é festa Tudo vale Tudo vale a pena Vamos lá Rodrigo A Camila de Linhares Ela disse que tem muita vontade de fazer intercâmbio Mas tem pouco dinheiro Ela fala Qual é o investimento mínimo Para quem quer estudar num país de língua espanhola? Ah, já não serve a Ilha de Malta já Então Exatamente Língua espanhola O ideal é buscar aqui na América do Sul Está perto Passagem aérea vai ser mais econômica Em relação ao curso Vai ser algo semelhante Porque a Ilha de Malta Ela tem um valor muito interessante Nessa faixa de 4 mil reais Para 4 semanas Só que aí Qual que é a diferença? Vai ser na passagem aérea Você vai gastar ali Uma média de mil reais Qual é o país hispano Aqui da América Latina Que tem a procura maior? Olha, a Argentina Está mais próximo Tem cidades universitárias como Córdoba Não tão procuradas como grandes centros Como Buenos Aires, Santiago, no Chile Córdoba é uma cidade muito bacana E não pode ser, por exemplo, duas semanas só lá Para ficar mais baratinho? Com certeza Pode ser duas também Vai ser nessa faixa De 2 mil a 2 mil e 500 reais E a passagem você vai conseguir coisa bem econômica Tem mais em conta Ficando na média de uns 4 mil reais E às vezes consegue a passagem até com milha, né? Com certeza A pessoa tiver umas milhas guardadas aí A pergunta da Sônia de Colatina Ela pergunta Quais os deveres e as responsabilidades do aluno e da empresa? Como é que esse processo funciona e a relação depois que o aluno já está lá? Perfeitamente Uma pergunta muito interessante O serviço da agência é prestar serviço Então, a gente vai estar desde o acompanhamento da pré-venda, que a gente chama Até mesmo o pós-venda Que é quando a gente entrega o produto A pessoa vai viajar Vai estudar E na sequência, enquanto estiver lá também Vai ter todo o nosso suporte Seja por telefone, seja por e-mail E em loco também Porque a escola, por mais que não tenha o nome da agência É uma parceira em loco da gente Agora, complementando essa pergunta, Guilherme Esses cursos que a pessoa faz lá fora Tem alguma validade no Brasil? Eu sei que é claro que Se você aprende O mais importante é aprender, né? Aprendeu é maravilhoso Mas a pessoa, às vezes, precisa de um comprovante Que tem um curso Eles têm validade no Brasil? Ou tem que fazer algum tipo de reconhecimento? Para esse tipo de programa Que é o curso de idiomas A pessoa recebe um certificado Então esse certificado vai dizer Quanto tempo ela estudou Qual o nível que ela saiu E a carga horária que ela fez 20 horas, 40 horas, 60 horas Então ela consegue, por exemplo Um estudante de uma universidade De uma instituição de ensino superior Consegue com esse certificado Matar ali algumas horinhas Daquelas atividades extras Então isso, por exemplo Conta como serviço complementar do ensino Para quem vai fazer cursos De pós-graduação De mestrado De graduação Mesmo graduação Há a possibilidade de você validar Não é tão simples Muita gente que acaba fazendo Esse tipo de programa Acaba ficando por lá mesmo Acaba encontrando um bom emprego E dando ali Se virando para conseguir Estender o seu visto e continuar por lá Agora, Guilherme A gente estava falando mais Sobre a questão de cursos de língua E você lembrou agora Pode ser também A pessoa que quer fazer uma graduação Uma pós-graduação no exterior também Consegue pelas agências de intercâmbio? Com certeza Inclusive Na nossa agência A gente é especialista Em educação superior Então Nós temos inclusive Contato com Consulisa canadense Nessa parte de Programas de graduação É um programa que está crescendo muito Inclusive aqui no nosso estado Tem uma procura grande É um programa que tem um investimento mais alto Mas também não é nada alarmante Se você botar na ponta do lápis Vai ficar, por exemplo No mesmo preço de uma De uma faculdade particular De boa qualidade aqui do nosso estado Então também é acessível Tá certo Rodrigo Nossos Nossos telespectadores e internautas Foram todos respondidos? Todo mundo foi respondido Quero agradecer a Camila A Joyce e a Sônia Que participaram pelo nosso WhatsApp E todo mundo que votou Lá no portal rsim.com.br Muito obrigado também Guilherme Só pra gente poder dar uma concluída aqui As pessoas já tem as informações Gostaram Poxa, legal Boa ideia Mas tem aquela questão Como é que faço pra sair do Brasil? Nunca fui pro exterior Além da questão de juntar o dinheiro Ou se programar Ou parcelar É preciso muito documento É preciso A gente falou até da questão da febre amarela Tem muito documento pra tirar Muito visto pra tirar Como é que faz isso? A agência de vocês Ajuda? Dá essa orientação? Com certeza Nós da IE Intercâmbio A gente ajuda Temos departamento de visto Na própria empresa Isso é um facilitador Pros países que exigem visto Mas o principal documento Inicial vai ser o passaporte Esse é a primeira etapa Tira o passaporte logo Tira logo E depois vai ter as outras questões Isso aí Guilherme, muito obrigado Por sua presença aqui O recado tá dado Acho que você trouxe com muita simpatia A inspiração E o desejo das pessoas Poderem realizar esse sonho É isso aí Obrigado Obrigado Link Espírito Santo Dessa terça-feira 17 de janeiro Está terminando Uma ótima noite pra você Vamos ver imagens Ao vivo aí De Camburi Avenida Dante Michelini Estamos aí na ponte de Camburi Às 6 horas e 59 minutos Boa noite Record News Informação para você crescer Fechal É isso aí Uma ótima tarde É isso aí Uma ótima tarde E aí Uma mété